Conta pra gente, hein, o que é exatamente essa variação? É, por exemplo, da mesma tarifa de um banco pro outro de até mais de 500%? Exatamente, Manoela. Muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. A feitura dessa pesquisa e a divulgação desses dados intenta exatamente dar conhecimento aí ao consumidor e balizar melhor as suas escolhas entre os serviços bancários que são colocados à disposição para que, se ele possa negociar melhor com o seu gerente ou mesmo trocar de banco, caso assim o queira. Nesse sentido, essa variação que você acabou de apontar aí, além de outras variações de preço de 400%, 300%, 200%, ela é bem significativa porque se o consumidor transmutar esse dado para qualquer outro produto que ele compra eventualmente para a sua casa, ele vai perceber o quão impactante isso é. Então, nós buscamos coletar esses dados em oito tipos de bancos aqui em Goiás, colocamos mais de 28 tipos de tarifa com comparativo de preço e com isso nós colocamos lá no site do Procon para que o consumidor tenha acesso e possa aí também verificar o valor do serviço e da tarifa que tem sido cobrado dele e ele eventualmente até nem tem percebido. É, às vezes a gente, é isso que eu ia falar, às vezes a gente nem sabe, né, que o valor que a gente está pagando é muito acima da média, muito acima de outros bancos, por exemplo, que às vezes só tem aquela conta ali naquele banco e não faz ideia do outro. Agora, uma coisa que é importante a gente saber, o banco tem o direito de colocar a tarifa que ele quer ali e aí cabe ao cliente vigiar isso e, claro, cobrar se ele quiser mudar de banco, por exemplo. Exatamente, não existe um tabelamento de preço, o Banco Central apenas regula as tarifas que podem ser cobradas e também disponibiliza, através de resolução, uma obrigatoriedade dos bancos de ofertar também um pacote de serviço essencial que deve ser gratuito. E esse é muito importante também, Manoela, que o consumidor eventualmente possa esmiuçar o tipo de tarifa, de transação que ele tem realizado ao longo de um mês para talvez optar por essa tarifa, por esse pacote de serviço gratuito e fazer as outras operações pelo modo virtual com o incremento que nós tivemos agora, que é o serviço do Pix, onde o consumidor pode receber ou fazer pagamentos sem qualquer tarifa e sem prescindir aí de uma cobrança pelo seu banco. É, o Pix, lembrando, só para a gente reforçar, que ele é gratuito, né, Alin? Todos os bancos oferecem o Pix gratuito. E aí, quais outros serviços? É claro que a gente não pode listar todos aqui, que a gente nem teria tempo, mas quais são alguns serviços que normalmente todos os bancos oferecem como gratuitos? Por exemplo, você tem a opção de, num pacote essencial, de receber até 10 folhas de cheques gratuitas, você tem 4 impressões de extrato que você pode fazer nos terminais de autoatendimento, você tem a opção da compensação de cheques, se você eventualmente recebe o valor de cheque, essa compensação de cheques sem nenhuma tarifa sobre isso, além de outros serviços que estão lá bem elencados, tanto na resolução como também no nosso site lá do Procon, e que é o básico, mas que dá para sobreviver e dá para transacionar muito bem se você também já tem aí a possibilidade de manipular os aplicativos desses mesmos bancos cujo qual você faz sem qualquer cobrança, eventualmente, né? É claro. E aí tem, por exemplo, Alin, aquela facilidade do serviço do caixa eletrônico, né? Que muitas vezes, agora, nessa época de pandemia, principalmente para a gente evitar as agências lotadas lá dentro e até esse contato físico, as pessoas preferem optar pelo caixa eletrônico, na verdade, se não opta pela palma da mão ali, que a gente tem tudo hoje aqui no telefone. Só que aí, normalmente, esse serviço ali, o online ou o caixa eletrônico, eles podem vir umas taxinhas embutidas e isso aí pode ser uma pegadinha? Sim, mesmo na utilização do terminal de autoatendimento, existe uma cobrança pela utilização desse serviço, mas olha só que curiosidade, Manuela, se você, por um acaso, está com um problema, ou dependendo da idade dos nossos pais ou algum outro parente, que tem aquela versão ao terminal de autoatendimento e faz aí uma exigência de ser atendido pelo caixa, a variação de uma cobrança do mesmo serviço que você realiza numa sala, numa mesma agência, pelo serviço eletrônico, lá pelo terminal de autoatendimento, e pelo serviço do caixa, varia de 400%. Lá dentro é mais caro? Lá dentro é mais caro. Então, se você vai fazer um TED e utilizar o terminal de autoatendimento, o preço é X, se você vai fazer esse mesmo TED utilizando o serviço de um caixa presencial ali, a cobrança tem um valor de variação de até 400%. Isso é muito impactante. É muito impactante, igual você disse. É claro que, por exemplo, quem tem uma facilidade ali, né, de fazer isso lá fora, nem vai querer entrar no banco. Então, quem que quer aquele transtorno de ficar colocando o negócio lá na caixinha, o telefone, os metais e tudo mais, é uma canseira. Sem contar que lá dentro a gente sabe que é um ambiente fechado, com muitas pessoas, é um risco. Então, assim, quem entra é porque precisa. Só que aí acaba, então, pagando mais caro. Isso é verdade. Agora, eu digo isso porque eu tenho uma experiência em casa. Depois que eu vi minha mãe usando o TikTok, eu acho que ela consegue fazer qualquer coisa. Então, eu acho que nós temos aí uma geração que a gente supunha que estava acostumada só a utilizar o atendimento presencial, mas eles já conseguem também utilizar os aplicativos do telefone e dá para economizar bastante com isso. Tchau.